Bom dia, bom dia povo lindo do meu estado, chamado Sergipe, hoje é segunda-feira, dia 2 de maio de 2016. Ontem foi dia do trabalho e hoje é dia de trabalhar, já descansou ontem, então hoje é hora de acompanhar o balanço geral, o programa da família Sergipana. E olha, hoje está imperdível, hein? Você não saia daí, porque você vai conferir, bronca com rede de esgoto no bairro Pereira Lobo, hein? O bicho pegou por lá, solte um trecho na tela. Alguém tem que resolver, né? A gente fica reclamando aos órgãos e ninguém toma providência, só a gente sofrendo aqui nessa rua. Você vai conferir também que moradores denunciam terreno abandonado no bairro Palestina. Balanço geral foi até lá? Confira só uma dose, só uma dose. O problema, minha filha, é esse matagal aí, nessa bela praça, olha, é rato, é escorpião, é barata, muito mosquito. À noite é muito mosquito e a gente não aguenta mais. Diz que aqui é uma praça. Que praça é essa? Olha aí, na zona sul de Aracaju, a falta de segurança está preocupando os moradores. Põe um trecho da bronca aí na tela. Você tem que botar alguém dentro da sua casa pra vigiar a sua casa, porque senão quando você chega não tem nada dentro mais. Viu só? Isso é um aperitivo, porque aqui nós vamos mostrar também com exclusividade a prisão de um homem foragido do Rio Grande do Norte. Aqui no Balanço Geral, você vai conferir. Porque está na hora de acordar, está na hora de soltar o galo, está na hora de soltar os cachorros, está na hora de soltar aí o glu-glu. Cadê o glu-glu, os perus, isso mesmo. Bom dia, bom dia pra você de todo lugar, porque o balanço está no ar. E aqui é assim, hein? Vamos começar logo com manchetes dos jornais, notícias quentinhas que estão circulando hoje, segunda-feira, dia 2 de maio. Vem comigo que eu vou lendo pra você, enquanto você se arruma aí pra trabalhar e já vai continuando assistindo o balanço no celular, hein? Se informe, pode ser tudo menos BRT. De acordo com o promotor de justiça, Henrique Cardoso, a Prefeitura de Aracaju criou um caos no trânsito. Olha só, uma matéria detalhada sobre o projeto do BRT. Você confere aqui no Jornal Sinforme, o semanário de Sergipe, Jornal da Cidade. 3.193 presos de Sergipe não foram julgados. Olha só o gargalo da justiça em destaque aí no Jornal da Cidade de hoje. Você confere tudo isso e muito mais, cadernos, notícias, variedades. Correio de Sergipe, o destaque é saldo negativo. Com mais de 8 mil demissões no primeiro trimestre de 2016, Sergipano tem pouco a comemorar. Isso aí com relação ao dia do trabalho que foi ontem, domingo, feriado. Muita gente não gostou porque o feriado caiu no domingo, hein? Jornal da Cidade. Agora vamos para o Jornal do Dia. Olha só, traz sobre investigação ligada à Lava Jato, traz aí a rodada do fim de semana. Tem futebol, tem política, tem informação. Tudo isso e muito mais no Jornal do Dia.